Dominique, já chegou por aqui, eu sei que daqui a pouco você vai falar dos brasileiros aí do WSL. Acabou de terminar o campeonato, você vai trazer as novidades, né? Exatamente, Maria. Acabou de finalizar a etapa do WSL e daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes pra vocês. E tem brasileiro no pódio, hein? Vamos começar falando de Figueirense, que foi a campo nessa segunda-feira. A equipe catarinense ficou no 0x0 com o time do Remo. O jogo foi de pouca qualidade técnica. As duas equipes tiveram bastante dificuldade em armar jogadas. No primeiro tempo, o Figueirense foi melhor e até conseguiu chegar na área. Já na segunda etapa, o Remo voltou mais ligado e teve algumas chances que contaram com boas defesas do goleiro Wilson. Após a partida, o técnico Júnior Rocha falou sobre a importância das finalizações. Não faltou empenho, não faltou entrega, de forma alguma. Faltou o detalhe, que é aquele primordial de fazer o gol. Foram poucas chances criadas e a que nós tivemos ali, duas no segundo tempo, que eu lembro agora sim. Temos que fazer. E com esse resultado, o Figueirense está na sexta posição da tabela e a próxima rodada enfrenta o time do Vitória. Outra equipe que jogou nessa segunda-feira foi a Chapecoense. O time do Oeste perdeu para o Operário. Esse resultado deixa o Verdão numa posição um pontinho da zona de rebaixamento. O repórter Felipe Bastos tem as informações. Olha, Domi, situação difícil da Chapecoense, porque acabou perdendo mais um jogo. Dessa vez, para o Operário, lá em Ponta Grossa, no Paraná, pelo placar de 2x1. Foi uma partida extremamente difícil para a Chapecoense, porque a Chape teve algumas oportunidades de gol, mas, infelizmente, acabou pecando nas finalizações. Chape, que teve ainda um jogador expulso logo aos 10 minutos do segundo tempo. O Perotti acabou cometendo uma falta em cima do goleiro do Operário e acabou sendo expulso de campo. Chape, que perdeu a invencibilidade jogando longe aqui da Arena Condá. No final do jogo, a direção do Verdão do Oeste bancou e confirmou a continuidade dos trabalhos do técnico Gilson Kleina, que falou para a imprensa sobre mais uma derrota na Série B. Vamos ver. E o técnico Gilson Kleina, que permanece no comando da Chapecoense, pelo menos pelos próximos dois jogos. Na próxima sexta-feira, a Chapecoense recebe o Sampaio Correia às 7 horas da noite. Chapecoense que ocupa a 14ª colocação com 15 pontos e está a 1 ponto fora do Z4, zona de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Domi, a gente volta ao estúdio do SCC Esporte. Obrigada, Felipe, pelas informações. E hoje tem Libertadores da América aqui no SCC SBT. Início das oitavas de final. Corinthians e Boca Júnior, às 9h15 da noite, começa. E quem faz o convite para vocês é o nosso querido Théo José. Olha só. Amigos do SBT, nesta terça-feira, começando as oitavas de final da Libertadores da América. Eram 32 equipes, agora ficaram 16 a metade e o Brasil tem 6 representantes. A atração desta terça-feira no campo do SBT, um superclássico mundial. Corinthians e Boca Júnior. A partida acontece aqui em São Paulo, na casa do Corinthians, Neoquímica Arena. Na fase de grupos, essas equipes já se enfrentaram. Aqui em São Paulo, o Corinthians venceu por 2 a 0, na Bomboneira, em Buenos Aires, um empate de 1 a 1. O Corinthians hoje tem alguns desfalques, principalmente no meio de campo. Por isso, vai ser muito importante a energia da sua torcida. Todos os ingressos já foram vendidos. Sintoma de um grande jogo, que você vai curtir aqui no SBT, nesta terça, a partir das 9h15 da noite. Corinthians e Boca Júnior. Um verdadeiro jogaço. E o repórter André Galvão conta pra gente como vêm essas equipes para o confronto de hoje. Hora da superação. O Corinthians tem problemas para enfrentar o Boca Júnior nesta terça-feira. Todos da mesma posição. Cantilho suspenso. Paulinho, Maicon e Renato Augusto machucados. E agora, Duqueiroz vai tratar uma contratura muscular até a hora da partida. O volante de apenas 22 anos vem sendo destaque dos últimos jogos do Timão. O autor do gol alvinegro na bomboneira, na primeira fase, não quer ficar fora das oitavas de final de jeito nenhum. E acredita na força da Fiel. Dá vontade da torcida apoiando, acho que, em 90 minutos. Acho que isso vai ser muito importante pra nós, pra nós, ganharmos esse jogo. O apoio das arquibancadas está garantido. Os ingressos para o duelo contra o Boca estão esgotados. Cerca de 45 mil corintianos vão empurrar o time aqui na Neoquímica Arena para abrir vantagem no confronto. A equipe argentina vem para o Brasil também com dificuldades. Perdeu para o União Santa Fé no final de semana pelo campeonato local. E o colombiano Vigia, principal atacante do time, vem recebendo diversas acusações de abuso sexual. Mesmo assim, estará em campo em Itaquera. Decisões em São Paulo e em Curitiba. Invicto a 11 partidas, o Atlético Paranaense testa a boa fase na primeira partida das oitavas contra o Libertá, que conquistou o Campeonato Paraguaio no último sábado. Já o Atlético Mineiro começa o mata-mata fora do país. Vai encarar o Emelec em Guayaquil, no Equador. A cidade que será sede da final da Libertadores em outubro. O destino onde todos os brasileiros querem chegar. Na quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Serro Portenho no Paraguai. O Flamengo vai até a Colômbia para fazer o primeiro jogo contra o Tolima. E na quinta, o Fortaleza recebe o Estudiantes no Castelão. A bola volta a rolar pelo continente. Vai começar o mata-mata. Tempo de superar todas as adversidades. Então, hoje a gente já tem um encontro marcado, 9h15 da noite, aqui na tela do SCC SBT. E finalizou há poucos minutos a etapa de saquarema do WSL. Os brasileiros deram um verdadeiro show. E já nas semifinais, eram quatro representantes do nosso país. A grande final foi entre Samuel Pupo e Felipe Toledo. E quem segurou a taça foi o Filipinho. No início da bateria, ele já conseguiu uma nota 10. E dificultou a vida para o adversário, né? A gente quer parabenizar todos os participantes. Foi um verdadeiro espetáculo. E no Feminino, a vencedora foi a Havaiana Clarissa Mor. A gente que gosta de surf, a gente adora, né? Eu já estou aqui vendo no arroba WSL Brasil. Eles estão ao vivo mostrando a premiação e tudo. Filipinho está dando um show. Parabéns aos brasileiros. É o Brazilian Storm, né? E o Filipinho tem grande chance de conseguir ganhar o título mundial. Esse ano a gente está na torcida. Tchau, tchau, Maria. Até amanhã. Tchau, Dominique.